Atenção internautas do Portal Process. Em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. Muito bem, voltamos a falar ao vivo aqui no Portal Hora 1. Estou aqui já com o Sargento Ornelas. Sargento, mais uma apreensão de drogas e o que chamou bastante atenção é crack, né? Essas imagens que nós estamos vendo agora são três tijolos de crack, quer dizer, isso aqui dá uma quantidade exorbitante, né? No tráfico pequenininho, né? De pequenas porções. Como é que foi essa ocorrência, Sargento? Boa tarde. Durante a realização de fiscalização de ônibus intermunicipal, foi abordado o ônibus da cometa, o trânsito sentido São Paulo à região do Rio Preto, pela Washington Luís. E durante a vistura em torno do veículo, uma passagem se importou muito suspeita. Solicitamos que ela desembarcasse do ônibus e durante a busca pessoal, foi localizado no interior da bolsa de colo dela, três tijolos de substância semelhante a crack. Quer dizer, imaginando que cada pedrinha de crack vendida tem um grama, quer dizer, 3,2 kg, aproximadamente? Foi 3,2 kg após a pesagem. Quer dizer, são pelo menos umas 3.200 pedrinhas que serão vendidas, é muita coisa, né? Ela já é conhecida dos meios policiais, Sargento? Já tem passado e foi presa duas vezes pelo tráfico de drogas. Duas vezes? Duas vezes. Então agora a reincidência é um problema para ela? Seria a terceira, está sendo, né? A terceira prisão dela. O senhor estava com a sua equipe em que altura, mais ou menos, da Washington Luís? No quilômetro 310 da Washington Luís, em feita abordagem. Aí é onde faz a abordagem, o ônibus para, vocês entram justamente para esse tipo de ação? Entram para fazer a vistoria no interior de veículo. E pode ter qualquer coisa como teve hoje o crack. E onde estava o crack? Estava dentro da bolsa dela, no colo dela. No colo dela? No colo dela. Então por isso que talvez na hora que ela viu o policial ela já ficou... Ela se assustou com a presença dos policiais, porque chamou a atenção da equipe. Entendeu? Agora, depois de tudo isso, vocês trazem aqui, que já estava na região de Matão, então vocês têm que apresentar aqui. Foi dado voz de prisão para ela no local, com o tráfico de drogas, e encaminhado ao DP responsável. E agora é feita toda a ocorrência? Cabe a polícia judiciária, a polícia civil no caso, de tomar a frente e dar prosseguimento na ocorrência. Tá certo, muito obrigado. Então, sargento, parabéns pela ocorrência. Disponho, obrigado. Bom, agora o fato, nós estamos aqui em frente ao primeiro distrito policial do bairro Alto, e ela será encaminhada para a cadeia pública feminina de Santa Ernestina. Fábio Pereira, para o Boletim Informativo do Jornal Processo, ao vivo. Fábio Pereira